Fala galerinha, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui mais uma vez no canal para ensinar a vocês a coreografia de Volta Bebê, Volta Neném, música do DJ Guga e DJ Ives. Para a música de hoje, nós vamos dividir ela em 3 momentos, 3 momentos e o solinho, aquele solinho que tem aquela pisadinha. Então eu vou ensinar para vocês agora como que a gente faz a pisadinha. Prepara lá, perna direita a gente vai deixar ela flexionadinha, relaxando, descansando e o peso lá na esquerda. Beleza? Agora eu só vou trocar lá. Trocou, cheguei. Beleza? E vamos para o outro lado. Marcou, vai marcando aí, só trocar. Fechou? Na hora que a gente chegar aqui, já pegaram essa marcação. O que a gente vai fazer? Minha perna direita vai abrir igual um leque. Eu vou fazer, vou passar ela lá. Eu vou passar ela e a esquerda, chegou. Sacaram? E agora eu vou fazer a esquerda um leque. Ela passa e eu chego. E eu passo, chego, passo, chego. Vamos mais duas vezes? Duas vezes? Eita, português! Duas vezes não. Vamos voltar aqui. Quatro vezes, só para a gente praticar isso daí. Ok? Bora lá. Um, pá. Dois, pá. Três, quatro. Chegou. Toda vez que eu chegar nesse movimento, eu vou sentar com o quadro duas vezes lá. Um, dois. Então eu vou passar lá, ó. Um, dois. Passei. Um, dois. Passou. Um, dois. Passou. Um, dois. Vocês já estão fazendo a pisadinha. Quer ver? Ó, ó. Um, dois. Um, dois. Um. É só acelerar. E aí, ó. Já coloca aquela mão lá em cima, ó. E já foi curtir a sua pisadinha em todos os bailes, todos os paredões. Depois da pandemia, viu, galera? Fechou? Já foi. Vocês aprenderam a pisadinha. Ah! Agora vamos pra música. O que a gente vai fazer? A gente vai começar com a pisadinha. Como que faz a pisadinha? Aprenderam? Ah, aprenderam com o que aí? Show! Bora lá. Então a gente vai fazer, ó. Pisadinha. Pisadinha. E eu vou pra direita, três, pulando, ó. Um, dois, três. E volto. Um, dois, três. E vem. Pisa. Pisa. Um, dois, três. Um, dois, três. Pisadinha. Pisadinha. Um, dois, três. Mais uma vez. Pisou. Pisou. Dois, três. Um, dois, três. Sabe o que foi isso? O solinho. Toda vez que a gente fizer o solinho da música, a gente vai fazer essa sequência aí. Beleza? Então agora nós vamos pro primeiro momento. Primeiro momento, vamos só começar marcando perna. Eu vou jogar lá no balanço, ó. Um, dois e joga dois. Três, quatro, cinco, seis. Marca sete. Pisa atrás direita. Um, dois, três, quatro. Minha direita, eu vou dar um giro. Eu vou pisar lá, ó. Frente. Virou lá atrás. E cheguei. Vamos de novo na marcação. Sete, oito. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Pisa atrás direita. Agora esquerda. E vamos lá pra frente dar o girinho, ó. Um, dois, três. E cheguei. Agora a gente vai colocar o braço. Esse é o primeiro momento da marcação da perna. Agora a gente vai só colocar o braço. Mostra lá. Deixa no balanço, ó. Um, dois. Mostrou. Três, quatro, cinco, seis, sete. A mão lá no coração, ó. Dois, três. E eu vou descer, ó. Desce e vai subindo. Dois, três. Chega lá, ó. Pum! Mostrou. Vamos fazer de novo. Mais uma vez. Preparou. Respirou. Sete, oito. Aponta, aponta. E foi. Mostrou? Mostrou. Direita vai lá pra trás. E a mão no peito. E eu vou na frente, ó. Desceu. Subiu. Passou. Passou. Mostrou. Tranquilo? Primeiro momento. Fechou? Segundo momento. A gente vai fazer, ó. Eita! Ah, lembrei. A gente vai no balanço, ó. Abraço. Abraço. Vai. Dois. A gente tá marcando o mesmo tempo que a gente acabou de fazer no primeiro momento. Só que a gente só alterou aí no abraço, ó. Ó. Aquele abraço é só você que tem. Lá o beijo. Beijou. Beijou. Aqui é só um, gente. Aqui a gente não vai fazer o segundo. Porque se a gente fizer o segundo, a gente vai perder o tempo da música. Então eu vou fazer o um e já vou chamar. Não volta, neném. Volta, bebê. Apontou. Apontou. Lá em cima. Não. Não. Vamos de novo? No segundo momento. No balanço, ó. Vou marcar primeiro a perna. Balança. Balança. Joga. Dois. Balança. Balança. Ficou. Perna direita lá, ó. Abre. Fecha. Abre. Fecha. Mantém pra mim aqui. Abre. Fecha. Abre. E fecha. Vamos pôr tudo. Vamos pôr tudo. Então bora lá. Aquele abraço. Aquele abraço. Vem. Aquele abraço. É só você. Deixa eu falar aqui com a galera aqui. Esse abraço eu vou fazer primeiro lá. Um. Dois. Descruza. Mostrou. No beijo. Um. Dois. Aqui é rapidinho, ó. Entendeu? Como é um tempo, eu vou acelerar ele. Beija. Beija. Pá. Pá. Entenderam? Então bora lá. Aquele abraço. Um. Dois. Três. Quatro. Beijo. Dois. Pá. Pá. E eu já vou, ó. Volta. Tapinha. Aponta. Você. Você lá em cima, ó. Não. E não. Ok? Cruzando lá. Não. E lá em cima, ó. Um. Dois. Fechou? Combinado. Esse foi o segundo momento da coreografia. Agora a gente vai para o refrão. O refrão não tem segredo. Mãozinha lá pra gente dar aquele berro da música. Toda vez que eu tô dançando essa música, eu dou berro. Eu canto mais alto que o cara. Eu. Lá em cima. Amo. Então, a gente vai fazer lá, ó. Eu. Canto pra caramba, né? Ainda bem que eu danço. Bora lá, ó. Eu. Chamou. Tô com saudade. Aquele coração. Aquele coração. E aí eu vou subir minha perna lá em cima, ó. Sobe e empina. Ah! Uma dica pra vocês aí, ó. Pra vocês enganar a galera aí que fala que dança aí, que não tá fazendo isso, que acha que é quadril largo. Toda vez que a gente quer quebrar, gente, pra gente mostrar aquele bundão, puxa o abdômen pra dentro, ó. E aí na hora que você chega lá, você pá! Viu como que aumentou? Viu a sacada? Puxa ele pra cá, abdômen. E eu, ó, pá! Solto. Vamos lá no refrão, ó. Eu. O quê? Tô com saudade, coração, daquela sentadinha aqui, ó. Que aí eu puxando pra dentro. Tem. E aí eu chamo. Volta. Volta. Mais uma. Eu, mais uma vez, tô com saudade. Na hora que eu subir a perna, porque eu fiz aqui sem o braço pra vocês primeiro, eu vou fazer o encontro do cotovelo com o joelho, ó. Eu puxo. Vamos lá, gente. Todo mundo praticando abdominal aí. Entenderam? Eu vou puxar, vou cair e vou pá! Pra finalizar. Vamos passar tudo aí, esse refrão. Eu tô com saudade, daquela sentadinha que tu tem. Quase que eu errei ali, hein? Volta, bebê. Volta, neném. Vem. Eu. A segunda vez é diferente um pouquinho daquela. E eu puxo dois. Volta. Agora lá no começo. Se não for você, não vai ser mais ninguém. Pra onde que eu já fui? Pro inicio da música. Eu vou repetir. Tudo aí. Curtiram? Bacana, né? Seguinte. Quero convidar vocês, pra quem quer começar a dar os primeiros passos, já ir dançando, a conhecerem a versão light, uma proposta aqui do nosso canal. Pra quem já quer começar a dançar, se jogar, vem assistir com a gente. Eu espero vocês agora na versão light e depois na coreografia pra gente se jogar. Combinado? Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho